Seja bem-vindo ao seu canal de notícias K-Pop, muito prazer, eu sou o Ricardo e aqui você ouve as principais notícias do dia sobre o mundo K-Pop. E pra começar a edição de hoje, vamos falar sobre a ex-CEO do grupo Omega X. De acordo com a JTBC, a SPAR está organizando secretamente um novo grupo e recrutando novos trainees. A CEO é acusada pelos membros do Omega X pelos diversos abusos, é agora responsável pela administração de trainees após ter renunciado ao cargo de CEO. Segundo as fontes, dois trainees já foram selecionados e estariam se encontrando com ela em um restaurante aí perto da empresa. Mas um escândalo aí no mundo das agências de K-Pop, a Dispatch liberou uma suposta gravação da CEO da Hulk, ameaçando aí o cantor Lee Song-G. O escândalo está ocorrendo, pois recentemente o Lee pediu aí um relatório de transparência de seus ganhos em relação aos seus lançamentos musicais. Segundo seu manejo, a CEO dizia que ele não era o cantor lucrativo, que suas músicas eram somente fanservice. Abre aspas, ela fez uma lavagem cerebral nele. Se ele a tivesse questionado sobre a transparência, teria sido repreendido. Lee escolheu não ser xingado ao invés de ser pago. Fecha aspas. Disse aí o manejo do artista? O manejo também mostrou prints de conversa com a CEO, onde ela tentava controlar o que o manejo pagava de comida e estacionamento para Lee. Com o cartão da empresa, mas a própria CEO usava o mesmo cartão aí para comprar roupas. É mais um escândalo aí no mundo das agências de K-Pop. A FIFA bloqueou o vídeo do Bagatão TV por direitos autorais. O vídeo oficial da apresentação de Jungkook Dreamings na cerimônia de abertura da Copa do Mundo da FIFA do Ancatar de 2022, postada aí no canal do Bagatão TV, está indisponível por questões de direitos autorais. Mas parece que tudo se resolveu aí até o momento, viu? E o vídeo já se encontra disponível? Pelo menos aqui pra mim. Recentemente depois que a Vogue postou uma entrevista em vídeo com a Han So Ri de um evento da Omega em Bangkok, Vários fãs ficaram preocupados aí com o fato da atriz parecer visualmente magra. Em resposta, a agência compartilhou, abre aspas, O vídeo da entrevista que está causando alvoroço no momento é um vídeo que foi filmado recentemente. Não há nada de errado com a saúde da Han So Ri. Gels do Aespa ultrapassou 110 milhões de visualizações no YouTube, ultrapassando aí o vídeo de Black Mamba. Já o Nude do DJ Idol ultrapassou 120 milhões de visualizações também no YouTube. A gente encerra a edição de hoje, se inscreva aí em nosso canal, curta nossos vídeos. Se você quiser ouvir as melhores músicas de K-Pop, é só acessar fmkpophits.com. Eu sou o Ricardo, é sempre um prazer ter você por aqui. E a gente se vê!